Então agora a Mara está desenvolvendo o exercício vela paralela e a Carol está desenvolvendo o exercício abdominal infra do equipamento multi-training. Então, esses exercícios fazem parte do programa de treinamento e tratamento físico funcional personalizado para o sistema multi-training. Agora a Carol vai para o leg preso, baixa a mão, baixa a mão Carol, mais baixo, mais baixo, mais baixo, aí pronto. Agora a Mara repete a vela paralela e a Carol está fazendo o leg press. Põe o pé no chão Carol, desce com o pé no chão, sobe, olha para trás, perfeito. Então a Carol está desenvolvendo o leg press, que é os exercícios membros inferiores e a Mara está fazendo a vela. Agora então a Mara está no abdominal infra e a Carol está na vela paralela. Mara, foi para trás, muito bem, para frente, perfeito. Boa Carol, perfeito, parabéns. Agora a Mara já vai para o leg press. Sobe e desce, perfeito, sobe e desce e a Carol vai repetir a vela paralela. Boa Carol, vai para trás, perfeito, voltou, perfeito. Agora vai para paralela, pulo e paro, perfeito. Então esse é o programa de treinamento multi-training, desenvolvido na clínica multi-training. Vai lá Carol, repete o infra, por favor, sobe lá. Agora então a Mara está no abdominal supra umbilical e a Carol está no abdominal infra. Boa, sobe e desce, perfeito. Muito bem, agora a Mara vai sair para trás, põe a mão no chão. Vai. Perfeito, parabéns. Agora então a Carol está desenvolvendo o abdômen supra e a Mara está desenvolvendo a bandeira. Boa. Então desce e olha para o chão Carol. Fica, 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 perfeito, fecha a perna. Muito bem. Desce e olha para o chão, sobe e olha para frente. Vai lá, mais uma. A última, desceu, 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 desceu. Boa. Foi. Boa, agora a Carol está na dama de ferro, que é um exercício lombar. E a Mara está na parada de mão. Perfeito, muito bem. Sobe e solto ar. Então esse exercício é um exercício de extensores da coluna, glúteo, lombar, posteriores da coxa. O exercício postural. E aqui temos a parada de mão, que também é um exercício postural. Vai lá, de novo. Porém já de mais complexidade de execução. Tchau. Tchau.